E aí MCT Toca sim 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 Tá falando mal Mas quer minha piroca Sabe que eu boto e dou tapinha na sua chota Se tiver com amiga ela tem que falar mal Porque as amiga adora o marginal Me peça na cina, camisa do Flamengo Bigode fininho, hoje o pai tá podendo Para de falar besteira que eu sei que cê gosta Vou botar você pra sentar na minha piroca Te pego de jeito e você vai falar sim Tate na minha cara e soca tudo em mim Para de falar besteira que eu sei que cê gosta Vou botar você pra sentar na minha piroca Te pego de jeito e você vai falar assim Bate na minha cara e soca, toca, toca, tatinate na minha cara E soca tudo em mim Aê, MCT A cena falando mal, mas quer minha piroca Sabe que eu boto e dou tapinha na sua xota Se tiver com amiga ela tem que falar mal Porque as amiga adora o marginal Me peça na cena, camisa do Flamengo Bigode fininho, cujo pai tá podendo Para de falar besteira que eu sei que cê gosta Vou botar você pra sentar na minha piroca Te pego de jeito e você vai falar assim Bate na minha cara e soca tudo em mim Bate na minha cara e soca tudo em mim Bate na minha cara e soca, toca, toca, tatinate na minha cara Para de falar besteira que eu sei que cê gosta Vou botar você pra sentar na minha piroca Bate na minha cara e soca, toca, toca, tatinate na minha cara E soca tudo em mim Aê, MCT Bate na minha cara e soca, toca, tatinate na minha cara Bate na minha cara e soca, toca, toca, batinate na minha cara Bate na minha cara e soca, toca, tatinate na minha cara E soca, toca, tatinate na minha cara E peça na cena, camisa do Flamengo Bigode fininho, cujo pai tá podendo Para de falar besteira que eu sei que cê gosta Vou botar você pra sentar na minha piroca